Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês todas as salas secretas de Eimer. Vamos lá. Essa é a primeira sala secreta. Essa sala secreta fica lá no subsolo, depois você pega o elevador. Essa parte que é mais funda aqui. E facinha também. Terceira sala fica na maternidade. Está um pouquinho mais escondida. Quarta sala fica depois que você desabilita o choque da água. Pelo embaixo da escada. Do lado direito. Também tem um coletário aí dos... Coletário aí lá. Certa sala também no capítulo 3. É a última sala. Estou ficando aqui na central de comando. Acertou na parede. Olha lá. Está aí seu troféu. Obrigado. Valeu. Fui. Tchau.